Agora temos um novo testinho que serve para essa questão e para a próxima, que fala sobre a órbita de Marte ao redor do Sol, e ela é extremamente elíptica. E, porque a distância entre o Sol e Marte varia, a temperatura também varia muito lá. E ele fala que é desde menos 125 graus Celsius no inverno marciano até 22 graus Celsius no verão marciano. De acordo com o texto, a diferença, diferença é uma subtração, entre a máxima de temperatura em graus Fahrenheit entre o inverno e o verão marciano é D. Então, basicamente, ele quer saber a diferença entre as duas temperaturas que estavam lá no texto, né? Menos 125 e 22. Qual é o problema? Onde que pega essa questão? Ele quer em graus Fahrenheit e ele falou lá em cima em graus Celsius. Então, a gente vai ter que transformá-lo. Mas vamos anotar. Então, a gente tem inverno e a gente tem verão. No inverno, menos 125, a gente quer em Fahrenheit. No verão, 22, a gente quer em Fahrenheit. Vamos começar pelo verão, que é positivo, é mais fácil de fazer a conta, né? Número negativo sempre dá confusão na hora de fazer a conta. Então, vamos deixar ele para depois. Então, vamos lá. O que a gente tem que lembrar? Como transforma de Celsius por Fahrenheit. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? É meio complicadinha a fórmula, mas a gente usa bastante, então dá para decorar ela, né? Então, a gente vai usar isso substituindo o θC por 22, calculando o θF. Então, vamos lá. 22 dividido por 5 é θF menos 32 dividido por 9. Para onde a gente começa a resolver isso? Eu poderia multiplicar em x, é uma opção, ou eu posso dividir o 22 por 5, que é o que eu vou fazer. Isso vai dar 4,4. Aí, vou pegar o 9 que está dividindo, passar para o outro lado e já multiplicando. Então, vai ficar 4,4 vezes 9, que dá 39,6. Aí, o menos 32, que está atrapalhando a gente do lado de lá, porque a gente quer isolar o θF, né? Para eu deixar ele sozinho, eu tenho que tirar o menos 32. Vou passar o menos 32 para o outro lado. Ele estava subtraindo, né? Ele era menos. Vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 39,6 mais 32 é igual ao θF. E aí, é só somar, né? 39,6 mais 32 é só fazer a conta normal, lembrando de colocar 32,0. Isso vai dar 71,6 mais Stein graus Fahrenheit. Então, essa é a temperatura no verão marciano em Fahrenheit. E aí, vamos para o inverno. Mesma coisa, só toma cuidado com esse sinal de menos, tá? Então, vamos lá. Menos 125 dividido por 5 é igual ao θF, menos 32 sobre 9. Menos 125 dividido por 5 dá menos 25. O menos continua ali, que é menos dividido por um número positivo, que é 5. Aí, peguei o 9, passei multiplicando. Menos 25 vezes 9 dá menos 225. E já passei o 32 para o outro lado somando, igual a gente tinha feito da outra vez. Agora, cuidado, gente, ó. Menos 225 mais 32. 225 é maior e ele é negativo. Então, a nossa subtração vai dar um número negativo. E a conta que a gente tem que fazer, na verdade, na nossa cabeça, né? Para chegar na resposta, é 225 menos 32. E aí, lá no final, a gente coloca o sinal de menos, porque a gente teve que inverter para poder fazer a conta. Então, menos 193 graus Fahrenheit. E agora, ele não quer a diferença? Então, vou fazer uma menos a outra. Diferença 71,6 menos menos 193. Cuidado com esses dois menos. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 71,6 mais 193, que dá 264,6 graus Fahrenheit. Resposta, letra A. Por que que eu dei tanta ênfase em tomar cuidado, gente? Porque é o que muita gente fez. Tenho certeza que fez. Você vê lá, menos 125 e 22. Aí, você faz a diferença entre eles. 22 menos menos 125. Então, mesmo que você faça a conta certinho. Menos com menos dá mais. 22 mais 125 dá 147. E tem a opção 147. Mas isso está em graus Celsius. Não está em graus Fahrenheit, igual ele pediu. Então, a gente teria que transformar essa diferença em graus Fahrenheit. E diferença, eu não posso usar essa formulinha normal, que está aqui em cima de mim. Eu tenho que usar a fórmula das variações de temperatura, que, na verdade, é muito parecida, só que não tem o menos 32. A variação de graus Celsius dividido por 5 é igual à variação de graus Fahrenheit dividido por 9. Se eu usar essa formulinha aqui, eu consigo transformar. Vou mostrar para vocês. Deixa eu diminuir eu aqui. Então, eu vou substituir o Δθc por 147, que eu já sei que é o que dá, dividido por 5 é igual a Δθf dividido por 9. 147 dividido por 5 é 29,4. E se a gente multiplicar isso por 9, vai dar exatamente 264,6. Então, esse é outro jeito de resolver esse exercício, né? Estão dando a resposta certa, que é a letra A. Mas, como normalmente a gente não lembra dessa formulinha aqui, essa aqui, então eu achei mais seguro transformar cada uma separado, que foi o jeito que a gente fez a princípio, e daí no final fazer a subtração, certo? Qual dos dois jeitos vocês gostam mais? Me contem.